Meu namorado tem uma pulseira fitness que conta passos, reconhece as fases do sono e depois coloca todas as informações em um aplicativo de celular. Recentemente, ele recebeu algumas mensagens do tipo, você não dorme muito, tente descansar mais, mas não prestamos muita atenção nelas. Esses dias, ele colocou o alarme para a pulseira acordá-lo, mas por algum motivo não funcionou. Meu namorado se atrasou para o trabalho e na mesma noite apareceu uma mensagem no aplicativo, você dormiu bem? Uma vez, duas amigas e eu pegamos um trem e ficamos em um compartimento com um homem mais velho. Guardamos as malas, nos sentamos e ficamos olhando nossos celulares. Eu mandava mensagens para meus amigos para me despedir. Minha amiga também e a outra lia um livro eletrônico. O homem nos olhou por um tempo e parecia querer ler algo também. Pegou sua passagem, fingiu ser um celular e começou a ler. Depois de 10 minutos disse, ninguém está me mandando mensagens e foi dormir. Em 2008, um dos meus funcionários me convenceu a colocar minhas fotos no Flickr. Coloquei, uma mulher do outro lado do planeta comentou, dizendo que gostou muito das fotos. Descobri que a mulher era uma artista talentosa da Argentina. Hoje é minha esposa e estamos casados há 7 anos. Um dia, decidimos adotar um gato. Vimos um anúncio no jornal de uma mulher doando gatinhos e fomos na casa dela. Enquanto conversávamos, a senhora estendeu a mão na minha direção e eu tinha certeza que ela ia me abraçar. Contudo, ela só queria ligar o interruptor que estava atrás de mim. Acabou que eu a abracei por engano. Ainda fico envergonhada lembrando daquele acidente. Uma vez, estava correndo para a minha sala de aula e esbarrei em uma menina que eu achava que conhecia. Sim, tenho um sério problema de memorizar nomes e rostos. E realmente, não me lembro das circunstâncias dos meus primeiros encontros com outras pessoas. Seja como for, convidei-a para sair, mas tinha certeza que era outra moça. Só percebi o meu equívoco quando anotei o contato no telefone e ela falou que aquele não era o seu nome. Quer saber o que aconteceu depois? Fui ao encontro. Se passaram 38 anos, ainda somos casados, temos um filho, uma casa e nossas carreiras. Sim, ela sabe o que aconteceu e tem a certeza que fomos feitos um para o outro. Eu namorava uma menina cujo pai era delegada de polícia. Fui à casa dela para conhecê-lo. Ela me avisou que seu pai era muito severo, rico. Ele nos cumprimentou na porta. Antes que eu pudesse tirar meus sapatos, ele gritou. Mingau, chegaram os convidados. E o gato saiu da sala com as pantufas na boca. Naquele momento, soube que a coisa era séria. Você tem alguma história engraçada? Conte para nós. Carregar um bebê é uma tarefa muito difícil, porque o corpo feminino aplica todas as suas forças para criar um novo ser humano. Algumas mulheres, nesse momento especial, flutuam que nem borboletas e se sentem na terra das fadas. Já para outras, esse período não é tão promissor, pois muitas vezes, sob a influência de hormônios impiedosos, uma mulher pode se comportar de maneira um tanto estranha. Achamos que nenhuma grávida está a salvo de uma excentricidade repentina. As heroínas da nossa seleção de hoje provam mais uma vez que criar uma nova pessoa não é piada. No final, você encontrará um bônus provando que os homens também podem comportar-se estranhamente durante esse período maravilhoso. Sou sempre lerda, mas na gravidez parecia uma piada mesmo. Eram 20 semanas de gestação. Consegui uma consulta com um bom especialista em ultrassom. Minha gravidez não era muito tranquila. Estava deitada lá no consultório, preocupadíssima. O médico era um homem de poucas palavras. Aí ele disse, estou vendo pé, dois pés, tamanho. Então eu soltei, doutor, isso é muito ruim ter esses pés. Ele até ficou pasmo. Bem, você também tem pés, né? Pois de alguma forma veio até mim. Daí continuou descrevendo a imagem. Então, no final do diagnóstico, olhou para mim e disse, tudo bem com vocês, é uma menina. E eu de novo, sim, sou uma menina. Saí do consultório muito feliz, claro. Mas fiquei um pouco envergonhada. Até recentemente, eu não acreditava nas histórias sobre as peculiaridades das mulheres grávidas. E sempre ria disso. Até que minha amiga grávida chorou e prometeu me processar porque eu me recusei a arrancar do chão um trilho de trem que ela de repente quis. Eu estava com uma amiga grávida, tomando chá. De repente, ela regalou os olhos. Meu Deus, socorro! Esqueci de passar pela vistoria veicular. Vistoria! Como eu continuo dirigindo ainda? E saiu correndo para a sua casa. Uma hora depois, ligou de volta com uma voz relaxada. Lembrei que eu já passei pela vistoria em agosto. Ah, essas mulheres grávidas! Quando eu estava internada com gravidez de risco, nós, meninas grávidas, fomos fazer eletrocardiograma. Em geral, passamos por muitos tipos de procedimentos e exames. Chegou minha vez. Entrei no consultório. A enfermeira me mandou tirar a roupa até a cintura. Eu me desvesti e vi os olhos dela, que se arregalavam. Me congelei, literalmente. Aí, a enfermeira, chocada, disse que era preciso tirar a roupa da parte superior do corpo até a cintura. Para mim, que estava internada na ginecologia, tinha se tornado um hábito tirar as calças para ser examinada. Hoje, fui fazer fluorografia. O médico disse para me desvestir até a cintura. Eu repetia um mantra para mim mesma. Tire só a parte de cima. Só a parte de cima. Só a parte de cima. Para não chocar outro profissional da saúde. Minha esposa está grávida há vários meses. Eu estava muito feliz por ela não ter aqueles caprichos das grávidas. Uma noite, acordei. Ela não estava. Fui ao banheiro. Abri a porta. Ela estava dando descargas, uma após a outra. Disse que o vaso dos vizinhos faz um barulho que atrapalha seu sono e, quando ela dá a descarga, passa algum tempo sem ouvi-lo. Ela disse que até abriu a tampa e olhou o que havia dentro da nossa caixa acoplada. Agora estou pensando em como consertar o vaso dos vizinhos para poder dormir normalmente. No oitavo mês de gestação, com uma barrigona, em uma manhã de primavera, subi em uma árvore de damasco para colher pequenos damascos, terrivelmente azedos. Enchi o estômago e não consegui descer. Meu marido acordou me procurando por todos os lados e ficou pasmo quando me viu em uma árvore. Conseguiu me tirar dali apenas com a ajuda dos vizinhos. Como você ou seus conhecidos se comportaram durante a gravidez? Conte-nos sobre as loucuras desse período. Lorenzo Don Don Don